Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum, porque tu estás comigo Do princípio ao fim Minha vida está em tuas mãos O mundo tenta me prender Mas ele não vai tirar meu Deus de mim Não sou apenas carne e osso Eu fui feito para algo mais Tu és Deus, és o grande eu sou Fôlego de vidas pra eu respirar E mesmo no fogo tenho vida em ti Tu és força na minha fraqueza Soberano em cada passo meu E mesmo no fogo estou vivo Estou vivo em ti Na escuridão ouço tua voz Me levanto, eu me alegarei Pois estava perdido e fui salvo Pois nem a morte pode te conter Tu és Deus, és o grande eu sou Fôlego de vidas pra eu respirar E mesmo no fogo tenho vida em ti E mesmo no fogo estou vivo Estou vivo em ti Nem as águas poderão te destruir E nem o fogo te afligir Porque Deus pelejará por vós Já não sou mais eu quem vive Mas é Cristo que vive em mim 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 Do princípio ao fim Tua é a glória Tua é a glória Tua é a glória Já não sou mais eu quem vive Mas é Cristo que vive em mim Cristo que vive em mim Do princípio ao fim Tua é a glória Tua é a glória Tu és Deus, és o grande eu sou Fôlego de vidas pra eu respirar E mesmo no fogo tenho vida em ti Tu és força na minha fraqueza Soberano em cada passo meu E mesmo no fogo, estou vivo em Ti Tu és Deus, fôlego de vidas no respirar E mesmo no fogo, tenho vida em Ti Tu és força na minha fraqueza Soberano em cada passo meu E mesmo no fogo, estou vivo, estou vivo em Ti E mesmo no fogo, estou vivo em Ti E mesmo no fogo, estou vivo em Ti